A acústica é a ciência que estuda o som, a forma como ela é gerada, como se propaga, como interage com os materiais que nos rodeiam e, muito importante, como influencia o ser humano e o seu sentido de audição. O som é um fenómeno físico, consiste na propagação de ondas sonoras através de vibrações de material que usa para se propagar, quer seja o ar, a madeira, o aço, o botão ou tantos outros. Apesar de eu sou muito forte, por vezes parecer que nos vai arrebentar os tímpanos, a energia que as ondas sonoras transportam é muito pequena. Por exemplo, para fritar um ovo, seria necessária a energia gerada pelos gritos suspeitadores durante uma final de futebol no grande estádio. Ainda assim, devemos ter cuidado para nos protegemos de níveis sonoras demasiado elevados para não ficarmos com problemas auditivos. Ao escutar o som, a acústica permite eliminar ou atenuar os seus efeitos negativos, mas também melhorar os locais onde o ouvimos, para, por exemplo, ouvirmos com prazer sons organizados, que é como quem diz, a música.